E aí 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 Eu quero saber se tem easter egg Essa eu levo 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 Quando sair o mapa no pc Eu vou fazer live easter egg, colono Eu vou aprender easter egg só pra usar o jato Cara, eu vi tanto o hash fazer Que eu sei fazer aquele negócio hoje É, eu vou fazer de primeira também Vai, quero só ver Saí do pc eu vou fazer live do easter egg Vou aprender como é que é o easter egg e vou fazer de primeira Vai ser eu, você, o Jeff Mesmo o resto Nada, a gente não vai nem conseguir jogar Vai ser 10 FPS quando o dragão subir Esse mapa vai vir cagado pro pc mano, na moral Bom, temos mais uma playlist de inscritos Agora é o Alan JK12 Que fez a playlist Inclusive ele colocou a playlist de 1 até 22 jogadores Olha o easter egg aí A união faz a força 1 Ó, eu preciso dizer uma coisa Nessa playlist O magnata passa a batida Ele pode ganhar se tiver merecendo, entendeu Entendi Não é mais a primeira Vocês voltaram a gravar e eu não ouvi vocês fazendo contagem Claro que já A idade, a idade chegou gente A idade, idade É que ele não ouviu o TV Eu, eu, o esporte Eu, o esporte Eu, o esporte Eu, o esporte Esportivo Ai Eu vou botar 4 voltas nessa porra gente Porque é uma pessoa que gosta de voltas Entendeu? Vamos jogar Olha o carro decente Vai ô, sussete Não, bota ô, Hayashi Vamos sem trânsito aí, Hayashi Ah, o que sem trânsito mano? Trânsito é o principal personagem desse GTA velho Ah, já vou atirar ele em seu então Por favor Vai sussete Carbonizare Ai meu Deus Carro Monizare Carro Monizare me favorece né Porque esse foi meu primeiro carro Dirige ele muito por essas ruas do GTA Ele desliza esse carro hein Tem dois de futuros GT ali ó E ai meu mapa que eu dei que eu do aeroporto velho Tem um de futuros GT Tem um de futuros GT, carbonizare Lampião Carbonizare Lampião Ah, ai meu Deus Ai meu Deus Que jeito dele né Consegui, consegui ir com o Z Consegui, eu queria ir com o Z Consegui, eu queria ir com o Z Consegui, eu queria ir com o Z Eu aposto pra eles que é na adrenalina que você faz as coisas É, acho que eu acertei Você é um cara que vive na Z Mas ai dentro do bagulho não tem trânsito Vambora Essa corrida aqui já é minha Foda-se Me fudi Tu não fizer sujinho com ninguém tu ganha Ai aqui não tem trânsito Ah não, não Nossa Nossa Não, 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 eu não batei não Você que bateu Eu que explodi Manda, manda Oi, 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 oi Aquele botão enorme escrito L, L e T É pra frear, tá? Preca, viu no pé, freio, 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 freio Ah não, marginal Sou eu Nossa Ué, você tem tirado Aham No meu cu, né? Não sabe, ele é um velho bosta Caralho Aham Não fui eu Olha o Lampião na minha frente Que que é isso? Foi, eu vou pegar, eu vou pegar os dois Ah não Não São quatro voltas Obrigado Tô em quarto aqui Não Mas não, tu pode falar comigo O René também tá Não, não, não Tô Tô concentrado Eu nunca joguei isso aqui Bora Tá muito tranquilo Tá muito tranquilo É igual esse imbecil aqui, ó Ai, sua 7 Caralho 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 Ai, merda Ai, vamo rodar o Don só pelo prazer Só pelo prazer Só pelo prazer Eu tô fazendo super action, cara Recuperation Eu tô fazendo super action Fiquei preso na grade, Lampião É Mas olha, esse carro vai mó, mó estilado Sua 7 é muito ruim Meu carro tá puxando pra esquerda Já tá pegando fogo, cara Tá pegando fogo, meu carro Ah, não, velho Que olha que... Não é sujinha Não é sujinha Isso foi uma sujeira Não, não foi sujinha Não, não foi sujinha Foi erro Fode ele Fode ele, imaginal Acerta ele Acerta ele Acerta no meio Acerta no meio Acerta você Você passou, cara? Não Eita porra Caralho 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 Tu sabe que eu tô arrumando Eu creio, velho Tu sabe que eu tô arrumando Eu creio, velho Tem que ver aqui só um fulgão Com a concentração Isso aí, velho Essas crianças estão fazendo de emoção De alguém pra desafiar o colono Eu juro Eu juro que eu peguei de rir, velho Meu carro vai pegar fogo Meu carro não vira mais Tá fumaçando ali, ó Tá filmando? Tá saindo fogo pela roda Tá filmando? Ai, não peguei Cheguei Meu carro não vira mais, velho Porra Eu vou ter que resetar o carro Meu carro explodiu na frente do checkpoint Meu carro explodiu na frente do checkpoint Eu tava tentando chegar ao checkpoint pra poder resetar Ele explodiu na frente do checkpoint, velho Cara, eu sou muito recuperation, cara Ah, mano Eu não vejo Como é que a Amanda consegue já estar 45 segundos atrás da gente? Opa Já vai, já, colono Muita prática Olha Muitos anos, né, colono? Meu carro não vira, velho Muitas corridas são do mundo Vira sim, ó Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Por que eu freiei ele? Não vi, eu só vi que você foi pra fora lá Eu não vi Eu não vi Eu não vi Não tá virando Não tá virando E eu perco o checkpoint Ô magnata Foi mal, o carro não vira Tô travado Ó a frente do meu carro A geral aqui Tá lá, no baixo da cara Mano, eu tô a 15 segundos do Lampião Eu estou a 15 segundos do Lampião Ah, tá 5, tá 5, tá 5 Já atualizei pra você Ai, caralho Ah, no meio do recuperation, essa dor Muita do céu Caralho, o carro Ela anda brincou Inhalda Soindo e fumaça até agora Olha isso No meio do Construindo com o outro colôno UUUU Caralho de novo, magnata PORRRA Tô vendo que aconteceu, Re Manson? São muitas corridas, essa essa é só a primeira, Magnata easy Vim, mas não presto atenção Ô Amanda, deixa o azul aqui passar, sou eu. Não. Tá foda? Não tá bom. Nossa. Ah, coloca. Não. Só tem uma sujeira que a gente perdoa aqui, que é quando é pra ganhar posição pra acabar a corrida. Tipo, primeiro, segundo, terceiro. Fora isso, cara. A gente vai vingar. A gente pode tomar NC, mas a gente vai matar, ó. Na próxima. Mata. Mano, eu tô passando perrengue pra chegar no Lampião, gente. Nossa. Eu só quero foder o Renner, gente. Nem quero ganhar mais. É, você tá 7 segundos no Lampião. Mais uma no Lampião. Ah, já passei, já passei, já passei. Agora eu passo. Mais uma volta, mais uma volta. Mais uma volta. Pode passar, mas não passou ainda. Passei. E não fui eu que não passou. Não, não fui eu que não passou. Não, não fui eu que não passou pra ninguém. Eu que eu andei sozinho, sim. Ah, Bob, você já ia me xingar e me chamando de lixão maldoso. Não, não, não. Senão eu não faço isso com você, não sei. Muito obrigado. Você é muito gentil com o Lampião. Meu Deus, o que eu posso fazer? Essa última volta vai me foder, eu já tô vendo, cara. Eu só vi ela passando reto, tipo, da contrária. Você tá muito longe. Limp os 45 segundos e mais um. Meu Deus. Ah, meu carro não vira também, não adianta nada. Pegou o Kachau aí, Rache? Ok. Peguei de leve. Caralho, toma no cu, caralho. Toma lá, é que eu peguei o Kachau. É que eu tava querendo dar nada. É que eu tava querendo dar nada. É que eu vou fazer uma guerra pra não deixar ele de frente, então... Esse aqui eu peguei bonitamente, colo. Entendi. Caralho, é sério que você não vê um muro de concreto chegando? Caralho! Nossa! Caralho, sério. Meu Deus, eu também. Ah, mano, eu sou muito burro, velho. Olha as merda. Eu não faço isso de propósito, gente. Eu juro. Ah, mano, você tava zoando. Eu achei que era pra frente. Eu achei que era pra frente. Ah, Marginal. Eu digo mesmo, Marginal. Eu sou ruim. A galera tá com raiva de mim, velho. Olha só. Só sete chegou, Marginal. Aê, gurizada! Vão se acostumando, caralho! Vão fora, porra! Vão se acostumando é foda, né? É, merda! Vão se acostumada. Marginal! Reds go, mano. Eu ju tentou, né? Acho que tava com essa visão aí, né? Fala a verdade. Eu não bati em você não, Marginal. Tentei de ultrapassar na rua, né? Eu vi. Eu ultrapassei o Marginal lindamente, Marginal. Você também não tem uma... Eu quero foder o Jeff. Qual é, qual é, qual é o Marginal? Entendi. Você me fodeu primeiro e agora ainda quer me fodeu. Entendi. Peraí, peraí. Peraí, gente. Falaram que eu surgia pra pegar primeiro, segundo, terceiro lugar e tava valendo. Qual é o que eu tenho? Não, não. Quinto. Não. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tipo, é mais ou menos. Moleque escroto. Não. Você tá fudido. Você tá fudido. E eu tô apontando o dedo pro meu computador como se tivesse apontando na tua cara, seu mesmo. Não era nem quinto. Era fétimo. É, meu filho da puta. Tá valendo. Falta ele, Marginal. Tá valendo? Posição é posição. É, eu não quis você perder a sua posição. Eu só... Explica pra ele, Marginal, que essa é a primeira corrida da playlist, então o que tá valendo é os pontos. É que apareceu eu como perdedor. É isso não? É porque você é um perdedor. O cara. Eu quis te humilhar um pouquinho. Eita, alguém caiu aqui pra mim. Uhul. O Marginal caiu pra mim aqui. Ah, então foi por isso. Ah, então foi por isso. Ah, então foi por isso. Bem feito, bem feito. Bem feito, bem feito. Perdeu os pontos. Tá louvando. Tá bem bugato aqui pra mim, na real. Perdeu os seus pontos, seu merdão. Não sei se perdeu não, mano. Pra mim ele tá na playlist, normal. Graças a Deus que nessa playlist o seu sete tá brigando com o Marginal e não é comigo. Passou sete, Marginal e Adolfo entrando ainda. Adolfo tá entrando aí. Eu tô travado aqui, cês tão me ouvindo? René, René. Sim. Ó, tu me deu um cachal, eu te dei um cachal, beleza? Apertei, velho. Fechou um a um, né? Ele tá loadando, só falta ele. Um a um. Ah, velho, eu ganho e vou cair, meu Deus. Fica spamando o ar. Fica spamando o ar, uma hora entra. Não, 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 mano. Não, não, não. É, acontece, ele trava, tem que esperar, mano. Geralmente entra sim, mas demora. Tem que só tem mais 30 segundos. Não, dá um pause aí no tempo. Tem como, filho. Quem vai escolher? Já vai escolhendo aí a categoria. Eu quero motos. Variar, né? Acho que o Adolfo não vai entrar ainda, gente. Você tem certeza que o Legenda sair, seu nível de mal-perdedor vai aumentar. Vai tomar. Caralho, mal-perdedor. 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 É, cara. Ele ganhou a corrida e ganhou. É a cara que é mal-perdedor, né? É, só que eu ganhei a corrida. É, começou, Adolfo. Bem que eu não sei, acho que ele não começa se tem alguém entrando. Ele não começa se tem alguém entrando. Não, é, é. Ou você vai ter que entrar ou você vai ter que cair de vez. Caralho, o cara falou, o Lampio fica entre os meninos. Eu volto em derrubar o Adolfo, gente. Vão derrubar o Adolfo, gente. Vão derrubar o Adolfo. É, exato. Não sei. Eu sou ruim, gente. Vocês não fiquem com raiva de mim. Eu sou ruim, meu Deus. Mas quando apareceu essa mensagem, Adolfo? Não apareceu pra você confirmar sim ou não? Não, não apareceu nada, mano. Tá, tipo, a página aqui do final da corrida. E daí todo mundo saiu e só tô eu no bagulho. Tá todo mundo, tipo, meio apagada, sabe? A escrita. Tem um jeito de... Tá, Alt F4. Contra Alt DEL. Contra Alt DEL. Contra Alt DEL. Contra Alt F4. 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 É só eu sair do jogo, então, cara. É, Alt F4. Contra 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 Alt F4. Trest Trest Nunca joguei de Thrust Não lembro pra jogar com ela Nossa, quase não acho Ah, a gente jogou A gente joga numa playlist que eu capotei logo de cara Eu lembro dela É uma boa moto pra sair com a namorada no final de semana Ó, ela tem um banco bem grande Sim, sim Deixar invitado pela Steam Ué gente, eu sou motociclista, mano Eu não escolhi a moto NC garantido NC garantido Categoria dessa moto Só pra constar, viu O Sol7 tá multado ou a impressão minha? Não, só tô me concentrando Nossa, eu vou me foder muito agora Ei, eu pro lado Eu pro lado Eu já bati no Renner Porque o Renner escondeu o nosso Renner É burrice, né? Não sei se senhor Não, mas você pode Você pode até o final chegar lá Ah, não Jack, porra Nossa, me atrasaram Porque eu atropelei todos os corpos ali Caralho Eu vi todos os corpos lá, gente Vou passar por cima só pra brincar aqui Pronto Senhor japonês, voador Calma A gente tem algum problema ou a gente tem amiguinho? Não, porque senão vai ser moto de novo Eu tô chegando Caralho Ó, então eu vou ser um amiguinho desde 2010 Pode ser? Ah, vai tomar no cu Essa moto não breca, velho Tá com duas voltas Não dobra Não dobra, não dobra Nossa senhora Não Não Onde eu tô indo? Meu Deus Porque que tu não me avisou da caminhonete? Eu acho que você não tá meu amiguinho desde 2010 não, hein? Tu me avisou da caminhonete? Como é que você não viu a caminhonete, filho? Uu Miguel tamo fica um min Scarboy que eu nunca falei com qual eu estava segundo Não pode, nossa, eu posso ser Ninguém quieta aqui não, ok então Tá gravado isso aqui WTF, WTF, WTF Adoro meu pelo que ele adora comprar a briga dos outros Ele adora subir na treta dos outros Se tu não dissesse WTF eu ia reto Mas que você ia ser o primeiro a chorar Se alguém fosse de carro errado e te girasse Mas já aconteceu, querido Já aconteceu várias vezes a galera de carro errado Ficar lutando lá na frente, lá até o final da corrida E batendo os outros, atrapalhar os outros Direto acontece isso Antes da regra de ter que Claro que não, claro que não Ninguém pega o carro errado e fica em último Todo mundo pega a porra errada e fica correndo igual um idiota até o final E não pra bater nos outros É, mas atrapalha os outros É por cima É por cima, é sensório por baixo Quem que tava parado ali na entrada do túnel? Puta, não sei Calma a boca, é o que você faz Ah, cara O resto de pepim Que time de pepim, cala a sua boca Você me girou no começo da outra corrida Acho que eu esqueci Não girei não, quem fez foi o rei no rei no rei Ele explodiu todo mundo Não fui eu não, véi Foi você, véi Eu não vi o feed É, o feed Até quando eu tô certo Eu acho que não vai lá Você já me amassou nessa corrida, seu 7 Pois é Ah, eu passei por cima do teu corpo Você já tava louco Ah, tá Apareceu o Bruninho, seu 7 se chama a sua Ah, claro que não é Ô Amanda, eu achei que você errou, né? Ela tá lá pra trás Tá lá pra trás Ah, vou começar de novo É porque antes eu acho que foi esse aí E daí eu não errei Daí eu faço Muito confusa Às vezes eu não erro e volto Mas nesse momento acho que eu errei mesmo É, também tem impressão Bom, Collor, diminui o tempo aí que eu vou fazer você ganhar Não dá, não dá Eu não bati na placa Ai, meu Deus Nossa, bati na uma placa ridícula Opa Pega o seu 7 aí, consultor Não, não deu, não deu Eu beijei muita velocidade, véi Ah, vou pegar Falta 10 checkpoints ainda Acho que dá Ah, mas dá muito Muito perto de checkpoints Essa moto não sabe o que é freio Não É a moto É a própria é a moto Ela não sabe o que é dobrar Ah, mano Também não Ah, mano, eu só morro, véi Eu só morro, eu bato e morro nessa porra Mano, eu tô fazendo uma corrida linda do começo ao fim Ah, tá fazendo muito linda a corrida mesmo, Zé Maravilhosa É, eu vi Abô de errar, eu falo de errou Jeff, pega eles, pega eles, vão fazer um de cada lado Vou pegar, vou pegar Ah, 25 minutos aí Tinha construção, tinha construção Não vai dar pra matar ninguém Puta que parado Vem, vem da fome Vem Eu sabia que eu ia tomar no cu no final Claro que sabia Mas cheguei em segundo ainda, tá bom Uh, tinha construção Nossa, mas eu dei um porradão que eu ia passar o Hayashi e me fudir Dobradinha de consultores Dobradinha, cara, não posso enxergar Ué, dobradinha de consultores que eu quero dizer é o seguinte, meu querido Não É que eu percebi que eu tava errado no final Eu falei É que deu o resto, o sexo Uma corridinha bem light Impressionante como ela consegue bater no carro ainda É que você falou que nem o Moser Achamos uma câmera melhor do que a do Lampião É, o Lampião vai terminar essa corrida, cara Não vou nada, eu errei o checkpoint aqui Como é que eu consigo errar o checkpoint? Sei lá pra onde eu tô indo Na segunda volta Eu até entendo que tu errar na primeira volta o checkpoint, mas na segunda, velho Tu já passou aí Caralho Não acredito Caralho Imagina, você é uma mula Um filho de uma puta Vai tomar no seu carro Você tá fudido O que ele fez? Ele deu o MC Ih, ele veio correndo Aí bateu em mim Me matou Aí eu dei os pau Olha qual é o assunto do Hayashi A justiça vem de cima A justiça vem de cima No caso de moto, né? Nossa, mas eu fui de frente muito gostoso Que você é Muito gostoso Nossa, que delícia que foi isso, rapaz Eu não tô ligado Magnata, ó Se tu tiver lá Se tu tiver com mais ponto que eu Na última corrida Eu te dou a vitória Pra gente ganhar esse babaca aí Beleza? A galera do chat só comemora aqui, rapaz Mas a galera do chat só comemora Já é Tá bom Não, não, só pra fazer Eu não quero que o do Ash O do Ash não pode ganhar Não, é você que vai escolher essa agora Motos Não, brincar, vamos lá É só de motos É só de motos Vamos motos Tá vendo Tá vendo? Só como é que sou uma pessoa Que legal Puta, são 7 quilômetros Você tá sendo Eficiente 7 quilômetros Eficiente Você tá se esportando de rica Vambora Eu não entendi De frente Cole aí, marginal Vambora Nemesis Bora Nemesis Nemesis Ela é neta da Kuma Entendi É neta da Kuma É 300 cilindradas Ah tá É uma naked Categoria naked 300 cilindradas Entendeu? Aí Adolfo Teu personagem tá magrinho Não tá muito real Os cara justiça vem com a moto na cara Vem com a roda na cara O raio tá picudinho O raio tá picudinho Eu era passar super bem na paniche E caí ali Vocês vão ver se fizeram surgir comigo Alguém Alguém lê os comentários ali Que ficaram lá Inscritos Tem um cara dizendo assim Na moral Alguém me ajuda aí Eu tô no meio do mar Coitado Deve tá morto uma hora dessa Eita Deu gol já? Deu gol Não Não tem gol Essa corrida é sem gol Nossa mano É tipo um jogo Calma É tipo um jogo Nossa alguém voou Alguém voou Achei que ia dar no carro Achei que ia dar no carro Não querido Achei que ia dar no carro Você largou Largou pro carro É Laguei não queridão Te deu uma porrada Foi calpulantíssimo isso daí Foi você que largou Marginal Você deu uma lagada mesmo Ah foi eu? Qual é Marginal? Qual é Jair? Joga pra dentro É né Nossa o carro Nossa O Adolf Ah NPC Mas no NPC Coloco Ai Puta Bruninho Tá O senhor me jogou pro cantão Você tá muito fodido Nossa Ainda bem que você já morreu O casinho O senhor me jogou no cantão Ah não 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 Cara Tu não vem com esse papo Na minha tela Foi tipo que me bateu Na verdade eu nunca te perdoei da primeira corrida É que a outra coisa era de moto Então não deu pra eu te fuder Aí agora você ainda vem me fora de moto Caralho Nossa Peguei Caguei também Caguei igual você Também Meu Deus tô vivo Desculpa Caralho Eu mirei numa Eu sou muito de casa De casa O Jack subindo na bananeira Ai meu Deus Deu uma Dada na cara Olha aí a coluna Jogou a placa em cima de mim Entendi Eu mirei na placa Eu mirei na placa Vamos Cuidado com o carro aí Nossa Ah agora eu ouvi a maldade É ponta a ponta isso aqui Não É volta a ponta É É ponta a ponta É ponta a ponta É ponta a ponta Puta que pariu Que troll Ai merda Mas eu tava te devendo uma Que troll né Devendo Devendo Eu tava devendo Você foi sem querer Quando eu tô devendo Sujinha pra alguém Eu faço Eu falo Ih caralho Já faltou Eita porra Não é o Adolfo Cara essa moto não breca Caralho Adolfo Deu aquele bug do enrosco Ih 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 Não Não Boa Boa Renner Boa Renner Você viu né Aham Os construtores aí O Renner e o Magna Sei de nada não E o Magna É você é construtor NC Ah vai tomar no cu Caralho Eu sou muito idiota Não não foi pra ofender Foi pra mim Mas as pessoas acharam Que foi ofender Mas não foi É porque o Jeff acha Que tudo é pra ofender O Jeff é um Coração amado É um lixão maldoso É um lixão maldoso É Uh o que que acontece Quando vai com a moto na água Morre a cimenta O que faz não Cimenta Não é que eu tentei Eu morri Daí não foi legal É É isso aí É por fora Lampião Por fora Por fora Pela direita Nossa Ainda bem que você fez Aquele NPC frear Que eu ia tomar no cu Eu acho Eu achei que ele não ia frear não Ui É por aqui Nossa O que eu tô fazendo Nossa Tem uma terrinha direita ali Amanda Agora já era Que isso Nossa eu tô em cesto Não Perdi velocidade Perdi velocidade Não 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 Passa não Passa não Passa não Passa não Boa Eu fui na puta Que pariu Eu sou um idiota Cabeludo Velho Caralho Bate no hash Puta que me pariu Cara essa moto voa à toa Velho Tô muito atrás Mas eu fiquei em quarto Nossa velho Eu sou muito idiota Nossa eu tava atrás de mim Eu vou ser muito frio Cara Na moral velho Tô muito puto Tô mano Nossa velho Tô muito Tô muito bobo Tem gente que vai ter o que merece Vai se fuder Tem gente que vai ter o que merece Cara Cara se eu tivesse em live Pena que eu não tô Porque na minha tela Foi você que o senhor me jogou Pro lado Ué Eu citei nomes Falei que é você Por acaso É do senhor Adivinha que o senhor tá falando O senhor tem rusga Falei que tem gente Que vai ter o que merece Vai lá Vai pra chegar lá Ah não Ah não O senhor tem alguma rusga Comigo A gente resolve por carta Ah acha Eu já tinha te perdoado Eu já tinha te perdoado T 입 속边 Amém.